Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui na chacra, tá? A gente vai fazer a iluminação na parte da piscina A gente comprou essa luminária aqui, ó, que ela vem com esse globo, tá? Esse aqui é de PVC, a gente optou essa aqui por motivar a chacra, chutar bola, né? Não ter problema de quebrar Comprei essas luminárias lá na VIP, Materiais Elétricos, e aí a gente vai ligar aqui agora essa luminária O cunhado, aqui com seus fios, tá? Aqui é o neutro, esse aqui é o... como é que chama o cunhado? Retorno? Retorno, esse cunhado, o filme Retorno da lâmpada, o filme, isso mesmo Esse aqui é o retorno da lâmpada, tá? Já veio, então já deixei no jeito, vamos só ligar Muito fácil, ó, tem uma porquinha, duas porquinhas de plástico, ó, uma, duas, tá? E o suportezinho Tá vendo? Esse suportezinho, ele vai encaixar aqui na caixinha, ó Ó, dois parafusinhos, tá bom? E depois a gente vai fazer ligação aqui E tem um fio aí Nesse fiozinho aqui, sabe? O chariette fio aqui Não sei por que eles colocam um fio tão pequeno, mas vamos lá É só parafusar então, gente, ó Só parafusar aqui, ó, bem simples Sem muito segredo Parafusou aqui Ah, outra coisa, não precisa ficar com medo de ficar torto, não Porque aqui, ó, olha lá, é até esse ajuste aqui Para lá e para cá Pula o gato, cunhado Ô, produção, não esquece do pulo o gato lá, não, hein? Aqui a gente vai descascar, tá? Aqui as próximas duas pontas E vamos ligar as duas pontas aqui E tá desligado o disjuntor lá, né? Ah, gente, não esquece, não O disjuntor desligado para não levar um chocão, hein? É qualquer um, né, digamos? Qualquer um, vamos lá E tem alguma regra aí de quantas horas tem que dar na fita isolante? Ô, cunhado, na fita isolante não tem muito, não É isolar O importante é isolar Isolar o fio Já isolamos, tá o fio A gente vai colocar ele para dentro aqui, na caixinha, tá? Ó E vamos encaixar O suportezinho, ó Encaixou o suporte Vai com a portinha branquinha E de cá Apertou bem apertadinho Até chegar ao aperto A gente optou aqui para pegar uma lâmpada de 15 watts, tá bom? Ele é um pouco mais forte Um pouquinho Porque esse globo, como ele é de PVC Ele segura um pouco de luminosidade, né, apanhado? Então É bom você pôr uma lâmpada um pouquinho mais forte, tá bom? É de LED? Isso, esse aqui é LED A luminosidade é bem maior E a função de energia é bem menor A mão apertou Apertou aqui Colocou o globo no lugar Apertou os parafusinhos Ai, cunhado É isso aí Fechou Show de bola Vamos fazer uma bigala lá para a gente ver Bom, galera Então, basicamente, é isso aqui, tá bom? A gente vai terminar de instalar o restante Mas é isso aí, tá bom? Galera, se foi bom para você o vídeo, tá? Dá um like para a gente Se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? E qualquer dúvida, comente com a gente nos comentários Ah, não esquece de colocar o sininho Não se esqueça de ativar o sininho para receber novos vídeos, beleza? Valeu, até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri